Chega mais! Aumente o som! Na hora do almoço, põe no balanço geral! Muito boa tarde pra você que tá ligado aí na Record TV. Estamos no ar, começando o nosso balanço geral litoral. Aí você fala, Alexandre Furtado, está mais cedo hoje no programa. Pois é, o William Leite está de folga, tomando água de coco, piscininha com a família. Não, William Leite, um abraço pra você. Vai curtir muito bem essas merecidas folgas, porque até sábado eu vou estar aqui com vocês no nosso balanço com muita notícia, prestação de serviços, com a sua companhia que é maravilhosa, deliciosa. E o nosso balanço vai com tudo porque o litoral tá bombando, hein? O pessoal tá na praia, curtindo pra valer. Nesse momento faz muito calor em toda a Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. Se você tá curtindo com a gente, se você é de São Paulo, de outras regiões, pode mandar uma mensagem desde já pra participar do nosso programa. 99720-6222. Você pode mandar sua foto, aquele momento em família, o que você tá fazendo de bom, qual é a expectativa pra virada do ano. Mande, participe, daqui a pouquinho eu vou ler a sua mensagem no balanço. E ó, a gente começa a edição de hoje falando da virada do ano, que é muito esperada, a expectativa é alta. Afinal, Santos vai ter o segundo maior espetáculo pirotécnico do país. Vê se pode, hein? É, a gente tem que se achar mesmo. E a gente vai ver agora como é que tá a montagem das embarcações, que vão ficar na orla. E o espetáculo promete ser lindo, maravilhoso. Ô, Misael, boa tarde pra você. O nosso repórter tá lá acompanhando todo o esquema que tá sendo montado. E queria que você já trouxesse a informação, Misael. De primeira, quantos minutos de fogos que a gente vai ter aqui na cidade de Santos? Boa tarde pra você. Ô, Alexandre, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Litoral. Boa tarde pra todo mundo. Vão ser 16 minutos de fogos de artifício aqui em Santos. E a gente vai mostrar os bastidores pra vocês aqui. Ó, esses aqui são os fogos. A gente tá aqui em Vicente de Carvalho, onde ficam todos os fogos, são toneladas de fogos. Vou pedir aqui pro nosso cinegrafista, o Papa Léguas, mostrar. Já tem o pessoal trabalhando ali ao fundo. E já, já, a gente vai voltar com todos esses bastidores, mostrando como que é que funciona tudo isso. Tá certo. Daqui a pouco... O hotel vai trazer as informações pra gente. Vai ser um espetáculo e tanto. Você pode ver aqui todo o material já sendo montado, com toda a segurança. Uma aparelhagem completa que vai trazer esses fogos. E todo mundo vai ficar de olho aqui na cidade de Santos, na Orla. E a gente vai trazer informações também de outras cidades da Baixada Santista. Daqui a pouco, o Misael volta ao vivo aqui no Balanço Geral. E olha, gente, teve susto na praia. Um carrinho de lanches pegou fogo. O acidente pegou os moradores e os turistas de surpresa. A gente tem as imagens do momento que aconteceu, o carrinho que ficava ali na praia do bairro Gonzaga, foi totalmente consumido pelas chamas. As causas estão sendo investigadas. A suspeita é que o fogo teria começado na mangueira que sai do botijão de gás para a boca do fogão. Olha o perigo, hein? De tão forte a fumaça pode ser vista de diferentes bairros de Santos. A boa notícia é que ninguém ficou... Ele que trabalha fortemente nessa época, precisa do dinheiro, época de temporada, infelizmente passou por essa fatalidade. Perdi-se prejuízo. Que bom que a vida dele foi preservada. E também das pessoas que estavam ao redor, muita gente na praia naquela hora. Eu estava, por incrível que pareça, no mar nesse momento. Estou ali no José Menino, no canal 1 de Santos, com uma galera que eu trouxe lá de São José dos Campos. Eu estava no mar e eu consegui ver a fumaça preta de longe. E até fiquei assustado, pensei, meu Deus, tomara que não tenha acontecido nada de grave com alguém. Só foi prejuízo material, menos mal, a gente corre atrás. O que importa é que a vida foi preservada e ele vai se recuperar. Agora a gente vai trazer a informação do noticiário policial, porque a polícia não para de combater a criminalidade, ainda nessa época do ano. 210 tijolos de cocaína são encontrados no Porto de Santos. Um suspeito de 36 anos foi preso. A gente tem as imagens da apreensão. O entorpecente seria enviado à Europa. Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, interceptaram o carregamento que estava em uma carga de limões. Olha só a criatividade dos caras. Eles acham que conseguem driblar o sistema, para que ninguém desconfie. Mas a fiscalização tem que ser rígida mesmo. O negócio é não deixar escapar nenhum tipo de produto, porque eles são audaciosos. As informações indicavam que o entorpecente era transportado em um caminhão trator. A droga estava no piso de um container carregado de limões. E as apurações prosseguem para identificar os outros integrantes desse esquema criminoso. Muita gente pode estar envolvida nessa história. A polícia civil vai investigar. Detalhe por detalhe. Limão com cocaína? Não, minha gente. Pode realmente investigar e todo tipo de droga tem que ser combatida, porque aqui é a raiz de todos os males. A droga atrai outros tipos de crime, a gente sabe, e tem que combater com força na sociedade. Parabéns aí a quem conseguiu fiscalizar essa carga. Ó, você pode participar do nosso programa. Estou muito feliz de estar aqui no litoral paulista, bombando, muita gente de São Paulo, de outras regiões. 99720-6222, o WhatsApp está aberto. O pai está online. Pode mandar aí, ó. Estou esperando o seu recadinho. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação para você. Não sai daí, não. Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor?